Hoje nós vamos falar de algumas maneiras ou expressões que nós utilizamos quando nós louvamos a Deus. A importância de nós sabermos utilizar essas expressões para glorificar a Deus. Os irmãos sabem, Davi, quando o povo de Israel não tinha perdido a arca, Davi preparou primeiro um lugar para colocar a arca que simbolizava e manifestava a presença de Deus. E Davi preparou esse lugar para que ali eles pudessem louvar e celebrar a Deus com todas as suas forças. E é muito importante na nossa vida nós prepararmos um lugar para louvar a Deus. Deus está conosco. Diga lá, o Emmanuel, o Deus sempre presente, está comigo. Então, na minha vida, na nossa vida, nós precisamos preparar o lugar para glorificar a Deus. Amém? E nós somos uns privilegiados. É que Davi preparou lá o lugar no Monte de Sião, mas nós vivemos em Sião. Então, em todo lugar onde nós estamos, esse é o lugar para nós glorificarmos a Deus. Vamos às compras, glorificamos a Deus. Conduzimos, glorificamos a Deus. Estamos a lavar a louça, glorificamos a Deus. Só estou a falar daquilo que eu faço. Volta e meia também lavo a louça. E graças a Deus que a minha mulher aprendeu a respeitar quando eu lavo a louça. Porque no início eu lavava a louça e ela ia atrás ver se estava bem lavada. Mas ela deixou de fazer isso. É uma aprendizagem, sabe? Uma aprendizagem. Mas isto é para dizer o quê? Em todo lugar nós podemos louvar a Deus. Nós somos exortados a louvar a Deus. E nós somos exortados a louvar a Deus por três razões básicas, essenciais. Nós sabemos que há tanto motivo de nós louvarmos a Deus. Mas a Bíblia diz que em tudo dá-lhe graças. Diga lá comigo, em tudo dá-lhe graças. Não é por tudo. É que às vezes as pessoas põem as coisas lá assim no lugar. É por tudo dá-lhe graças. Nós não damos graças a Deus pela pobreza. Nós não damos graças a Deus pela miséria. Nós não damos graças a Deus por qualquer outra adversidade que venha à nossa vida. Agora, no meio dessas adversidades, nós damos graças a Deus, não pela adversidade em si, mas pela resposta que já vem a caminho. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Então, em tudo nós somos exortados a dar graças a Deus, a louvar a Deus. Na semana passada falámos disso, eu não vou repetir-me, mas nós falámos que louvar a Deus é como que um mandamento. É como que um mandamento que nós encontramos nas Escrituras. Os irmãos têm centenas. Centenas, hoje sabem o que eu estou a dizer. São centenas de versículos na Bíblia onde diz, louvai ao Senhor. Diga lá comigo, louvai ao Senhor. Então, não é uma opção. É algo que nós fazemos de uma forma constante. O salmista, ele podia dizer, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo nós louvamos ao Senhor. Então, nós louvamos a Deus porque Deus é grande. Nós louvamos a Deus porque Ele é digno. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom. Basicamente, estas três características de Deus são motivo para nós o louvarmos. Nós louvamos porque Ele é grande. Oh, não há Deus tão grande como o nosso. Amém? Então, nós podemos louvá-Lo. Há muitos Deuses, sabe? Há muitos Deuses, mas não há Deus tão grande como o nosso. Amém? Esta semana eu achei interessante. Acho que foi esta semana, sim. Ou foi a semana passada, já não me lembro. Quando foi lá o jogo de futebol do Liverpool com o Barcelona. Foi esta semana, não é? Creio que foi esta semana. Na semana passada, quando o Barcelona ganhou, eu vi nos jornais que chamavam Deus a um jogador de futebol. Na semana passada, Ele era um Deus. Esta semana era um equilíbrio, sabe? Mas o nosso Deus, todos os dias, Ele é grande. Ele é chelso. Ele é tremendo. Ele é fantástico. Ele é maravilhoso. Nós podemos usar todo o nosso vocabulário, para engrandecer o nosso Deus. Porque Ele é um Deus grande. Ele é um Deus grande. Nesta manhã, creia nisto. Ele é um Deus grande. Aleluia. Os irmãos sabem, às vezes nós estamos ao lado de pessoas e nós não sabemos os problemas que as pessoas estão ao nosso lado, estão a passar-se. Nós falamos com elas, nós cumprimentamos, eles até são capazes de fazer um sorriso para se mostrarem agradáveis diante de nós, mas eles têm problemas profundos que nós não sabemos. Mas Deus sabe. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus capaz. Ele é um Deus que pode. Ele é um Deus que quer trazer livremente a essas pessoas e a nós próprios. Por isso, nós somos exortados a louvá-lo sempre. Nós louvamos porque Ele é grande. Nós louvamos porque Ele é digno. Ele é digno de ser louvado. Um Deus que nos salvou, transformou, libertou, curou, abençoou, que está connosco todos os dias, Ele é digno. Diga lá, o meu Deus não me deixa nem me desampara. Por isso, Ele é digno. Por isso, Ele é digno. Ele não está connosco só nos dias em que nós nos portamos bem. Ele também está connosco nos dias em que fazemos assim alguma travessura. Por isso, Ele é digno. Amém? Ele é digno de ser louvado porque Ele é bom. Ele não tem condenação para nós. Ele não tem juízo para nós. Pense nisto nesta manhã. Deus não tem juízo para si. Deus não tem condenação para si. Toda a condenação, todo o juízo da parte de Deus caiu na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nos dias de hoje, Ele não traz condenação à sua vida. Claro que Ele espera, hoje, Ele espera alegrar-se com o nosso louvor. Ele espera alegrar-se com a nossa adoração. Ele espera alegrar-se com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa presença diante dEle. Hoje, é com a nossa presença diante dEle. Deus espera que cada um de nós se aproxime dEle de uma forma regular. Ainda voltando ao futebol, estava a ver um outro jogo no dia seguinte. Eu estava a ver aquele jogo também de uma equipe inglesa com uma outra equipe holandesa. E os holandeses estavam todos eufóricos. Falcavam uns dois minutos para acabar o jogo. E eles estavam tão eufóricos, tão eufóricos. Quem viu sabe aquilo que eu estou a falar. De repente, os ingleses marcam um golo. E os irmãos sabem, quando os ingleses marcam um golo, uma parte daquela gente pulou, saltou, e os outros ajoelharam-se e deitaram-se no chão. Foi instantâneo. E eu penso, se um golo consegue trazer alegria, abatimento, quanto mais nós podemos glorificar a Deus, porque ele marcou todos os golos no diabo, nosso adversário. O diabo é que rasteja, isto bem. O diabo é que rasteja. O diabo é que está deitado. O diabo é que já não pode levantar a cabeça, porque já nem tem cabeça. Foi esmigalhado. Bom é louvar o Senhor. Então, nós somos exortados a louvar a Deus. Nós somos exortados a louvar a Deus com gratidão. Vamos abrir, por favor, o Salmo 100. Salmo 100. E diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quem é que deve celebrar a Deus? Quem? Todos? Só os cristãos? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com ações de graça e em Seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o Seu nome. Porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. A Sua fidelidade estende-se de geração em geração. Servi ao Senhor com alegria. Entrai pelas portas dEle com ações de graças. A importância de nós sermos pessoas agradecidas. De uma forma regular, constante, nós apresentarmos diante de Deus com ações de graças. Não é com queixumes. Uma grande parte das pessoas só se chega a Deus com os seus queixumes. Ai de mim, ai, ai, ai. Não. No meio, ouça, no meio da luta, entre com ações de graças. No meio da luta, entre com louvor. Entre com júbilo. Celebre a Deus. Celebre a Deus. Pastor, mas isso é difícil. Como é que eu vou celebrar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso estar com ações de graças se eu estou a passar um tempo tão complicado na minha vida? O salmista, ele podia dizer, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Diga comigo, o Seu louvor estará continuamente na minha boca. O louvor é uma força. O louvor garanta a nossa vitória. Nós falámos um pouco a semana passada que o louvor subjuga as nações e os povos. As nações têm que se curvar. Os povos têm que se curvar ao louvor. Quando nós louvamos a Deus, qualquer que seja o inimigo que se levanta contra nós, esse inimigo é derrotado. O nosso louvor agrada a Deus. O nosso louvor faz com que Deus fique feliz. Ele se mova. Ouça, Ele se mova. Ele manifesta a Sua presença. Ele manifesta o Seu trono. No meio do nosso louvor. Quando louvamos a Deus, a Bíblia diz que Deus estabelece o Seu trono. No meio desse louvor. E quem está no trono, manda. Eu vou repetir outra vez. Quem está no trono, manda. E quando Ele manda, as coisas são executadas. Quando nós estamos a louvar a Deus, diz que Ele é entronizado. Ele é entronizado no meio do louvor do Seu povo. Alguma coisa contrária na nossa vida desaparece. Porque quando nós o louvamos, nós entramos na Sua presença. Quando entramos na Sua presença, a alegria, a gozo, a vitória. Não é o que está escrito na Bíblia. A alegria, a gozo, a vitória. E então Deus estabelece o quê? A Sua vontade. Quando louvamos, a escassez vai fora. Por quê? Porque a vontade de Deus já foi estabelecida. Quando Deus criou o homem, Deus deu o domínio ao homem. Deus deu ao homem todas as coisas. O homem pecou, o homem falhou. Nós sabemos o que aconteceu. Não vou gastar hoje tempo com isso. Mas depois, Deus envia um dilúvio. Deus destrói a raça humana. Ficou apenas uma família. E quando eles cheiam da arca, Deus disse, Eis que eu entrego a ti todas as coisas. Deus entregou a Noé todas as coisas. Deus entregou a Noé o domínio de todas as coisas na Terra. Depois nós sabemos a história até que chega a Jesus. E quando chega a Jesus, Ele faz uma nova aliança. E Ele diz, a mim me foi dado todo o poder no céu e na Terra. E depois Ele diz, o poder com que o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. E há uma declaração poderosíssima. Diga comigo, tudo é nosso. Diga lá mais uma vez, tudo é nosso. Mais uma vez ainda, tudo é nosso. Quando nós temos consciência que tudo é nosso, nós nem pedimos licença. Nós usufruímos. Amém? Amém? Nós usufruímos de quê? De tudo aquilo que é nosso. Então nós devemos louvar a Deus com gratidão. Nós devemos louvar a Deus com júbilo e com riso. Muitas vezes eu digo que as pessoas vêm e eles não sabem expressar este júbilo no seu coração. Às vezes parece que é necessário dar corda para as pessoas louvarem a Deus. Vêm com cara carregada, com semblante carregado. E quando chega a altura de louvar a Deus, eles mantêm o seu semblante carregado, não abrem as suas bocas, não louvam a Deus, não expressam com um sorriso. O salmista diz assim, no Salmo 126, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Vamos louvar a Deus nesta manhã. É bom nós estarmos aqui hoje, diz o nosso grupo de louvor. Vamos celebrar ao Senhor. Tantos há menos como eu ouvi agora. É, é, sabe uma coisa? Nós necessitamos ser pessoas de resposta rápida. De louvor, de júbilo, de entusiasmo. Vamos lá, irmãos. Deus está aqui hoje. Vamos servir a Deus com força. Amém? Vamos cantar a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Posso dizer o que eu quero? Às vezes, quando estamos a cantar assim, que os olhos revirados me mostram espiritualidade, não é? A vontade do pastor, quando está a cantar assim, A alegria do Senhor. A vontade do Senhor. A alegria do Senhor. Despertem. Louvem. Exaltem. Irmãos, nós temos uma semana inteira Infelizmente, alguns não podem vir à sexta. Só vem ao domingo. E quando estamos juntos, nós não aproveitamos o tempo. Quando estamos juntos, aproveita o tempo. Eu tenho amigos que são amigos do coração, mas nós não falamos todos os dias. Mas quando falamos, Oh, irmãos, quando falamos, às vezes, 50 vezes, Epá, pronto, vamos desligar. Vamos desligar. Porque nós aproveitamos o tempo. Quando estamos juntos, vamos celebrar a Deus com júbilo. Vamos louvar a Deus com entusiasmo, com alegria. Quando estavam a trazer a arca para a cidade de Davi. Diz que eles louvavam com tantos gritos. Isto já é escrito, os irmãos depois podem ler, porque não vamos ler todos os versículos. 1 Samuel, capítulo 4, e versículo 5. Eles louvavam com tanto júbilo, com tanta gritaria. Ouça, a Bíblia diz, a terra estremeceu. Pode imaginar a terra estremecer? Pois foi o que aconteceu. A terra estremeceu. Porque eles celebravam, eles louvavam, eles gritavam, eles estavam entusiasmados. E os irmãos sabem uma coisa? Há momento em que nós necessitamos estar quietos, estar calados. Há momentos para isso. Mas quando chega o momento de celebrar a Deus, nós vamos celebrá-lo com alegria. Vamos celebrá-lo com júbilo. Vamos celebrá-lo com riso. Sete dias, ouça, sete dias à volta dos muros de Jericó, quando chegou o momento de louvar a Deus. Sete dias sem falar, a pessoa habitua-se. Não é? Alguns casais conseguem estar o mês inteiro sem falar. Então, o que é isto? Aprendem a falar assim como... Quando chegam à cama, como falam muito, fazem assim... Os irmãos sabem, ao fim de um tempo sem se falar, perde-se a comunicação. Não é? Sete dias sem falar não deve ter sido nada fácil. Arrudear uma cidade sete dias sem falarem. E eu sei porque é que Deus fez isso. quando eu lhes der ordem de soltura, ninguém os agarra. Quando chegou o último dia, diz, agora eu dei um brado. Sim, mas pode imaginar aquele brado. Há quem costuma... Quem diga, não sei se é mesmo verdade ou não, que há vozes que são tão... que tem um timbre tão alto ou tão baixo ou tão forte ou o que é, que até destrói os cristais, que partem os cristais. Aquele muro, eu posso garantir-lhes que não era de cristal. Quando eles louvaram, o muro caiu. o muro, o muro na sua vida, a dificuldade na sua vida, aquilo que o incomoda, é destruído e é desfeito, quando irmão, louvar a Deus com júbilo e com entusiasmo. Amém? Amém. Nós devemos louvar a Deus, meus irmãos, com palmas. o bater palmas é uma expressão de aclamação, é uma expressão de exaltação, é uma expressão de honra. Nós batemos palmas. Nós aprovamos alguma coisa é bem feita, ei, fantástico. Não é? Nós fazemos isto de uma forma espontânea. O irmão já foi alguma coisa, já ouviu uma notícia boa e quando o irmão ouve a notícia, é fantástico. O irmão faz assim, fantástico. Como é que faz? Salta. Grita. Algo que produz um entusiasmo. Os irmãos já sabem que eu gosto de ver um jogos de futebol e gosto que o meu clube ganhe. Quando eles perdem, posso garantir-vos que não perco sono. Mas eu gosto que eles ganhem. E às vezes a coisa está difícil e quando eles marcam o gol, golo! É uma expressão. mas eu também posso garantir. Eu faço isso, mas eu posso garantir-vos que na presença de Deus eu grito mais que o golo. Ah, posso. Eu posso garantir-vos isso. e a minha mulher é testemunha disso. Às vezes vamos a conduzir-se e eu estou a falar em línguas e ela está ao lado está em silêncio e de repente sai um aleluia cá de dentro que ela estremece toda. até já pensei que ela deve começar a andar de fraldas. Porque às vezes eu grito sai um grito cá de dentro. Os irmãos estão-se a rir e falem com ela. Ela estremece toda em cá de dentro. celebrar a Deus com júbilo, com entusiasmo e com palmas. O bater palmas é sinal de reclamação. Agora, veja bem, o bater palmas é sinal de que nós nos regozijamos na presença de Deus. A Bíblia até diz os rios batam palmas, regozijem-se as montanhas perante o Senhor. Com alegria saireis em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão as palmas. O aplauso, meus irmãos, é sinal de que nós triunfamos. Eu vou repetir. O aplauso é sinal de triunfo. E quando nós estamos a aplaudir a Deus, nós estamos a dizer que tu triunfaste. Nós triunfamos. Não há nada que nos possa manter cativos. não há nada que nos possa prender. Não há nada que possa amarrar a nossa vida. Por isso, nós batemos palmas. Sabe, bater palmas quando nós estamos juntos é muito mais do que acompanhar o ritmo da música. É muito mais do que isso. E quando nós temos essa atitude no nosso coração, claro que nós vamos acompanhar o ritmo da música, porque senão é uma tragédia. Não é? Os irmãos já imaginaram quando estamos a bater palmas no tempo do... Quando estamos a bater palmas sozinhos, nós batemos como queremos, certo? Vamos lá bater palmas agora aqui. Cada um faz como quer, não é? Agora vamos lá aqui cantar um corzinho. Ajudem-me lá aí. A alegria do Senhor a nossa força A alegria do Senhor a nossa força A alegria do Senhor a nossa força Isto era uma barraca, não era? Vamos experimentar mais uma vez? Vamos lá. A alegria do Senhor a nossa força A alegria do Senhor a nossa força Se nós fizermos isso é isso Mas quando nós estamos a dizer a alegria do Senhor é a minha força Porquê? Porque eu venço qualquer circunstância Porque a sua força me dá capacidade de eu vencer qualquer circunstância qualquer adversidade A força Dele é a minha sabedoria A força Dele é a minha vitória A força Dele Oiça A força Dele é a minha honra Porque com a força de Deus nós somos honrados onde quer que vamos Aleluia Nós batemos palmas louvando e exaltando Deus com todas as nossas forças irmãos Nós glorificamos o Seu nome O tempo voa rapidamente Nós devemos louvar a Deus com danças Louvem o Seu nome com danças O dançar é um sinal de vitória é um sinal de alegria de grande entusiasmo o povo de Israel quando saiu do Egito e passou o Mar Vermelho eles passaram o Mar Vermelho e diz que Miriam agarrou lá no tamboril e começou a tocar e a dançar e quando olharam para trás viram o exército de faraó ser engolido pelo Mar Vermelho e diz que ela e as mulheres começaram a dançar dança é sinal de vitória dança é sinal de vida hoje dança é sinal de vida é sinal de alegria aquele pai que tinha dois filhos quando o filho mais novo saiu e voltou a casa sabe o que é que o pai disse? vamos preparar o melhor banquete e ele chamou os músicos e os irmãos vão dizer mas a Bíblia não diz que ele chamou diz diz não diz assim mas diz e ele chamou o coro das danças também porque quando o filho mais velho chegou ouviu o que? ouviu a música e a dança não foi o que ele ouviu e sabe uma coisa? o que é que o pai disse? este meu filho estava morto e reviveu então porque ele está vivo vamos dançar porque ele está vivo vamos ter música porque ele está vivo vamos ter alegria como é que nós estamos aqui hoje? a Bíblia diz que na sepultura não há louvor a Bíblia diz os mortos não louvam o Senhor a expressão do nosso corpo e a atitude que nós demonstramos no tempo do louvor mostra se estamos mortos ou se estamos vivos se estamos mortos vimos ao lugar certo para Deus dizer este meu filho estava morto mas agora vivo porque ele veio ao lugar certo e nós podemos celebrar se estamos vivos então vamos mostrar isso vamos mostrar isso com alegria com entusiasmo agora escute isto onde estamos sozinhos nós podemos fazer ao nosso jeito quando estamos juntos já não é o nosso jeito senão é uma confusão grande Irmã Paula pode vir aqui acima por favor eu e Irmã Paula vamos fazer aqui um dueto Irmã conhece algum coro? eu não não conhece então vamos aqui conhece então vamos aqui vamos aqui vou cantar aqui o que eu gosto muito toma-me Senhor Irmã conhece toma-me Senhor vamos cantar então vamos lá toma-me Senhor para ser o santo santuário puro e santo ok Irmã consegue vamos lá outra vez depois eu vou cantar o meu jeito Irmã vai cantar bem tá bem? vamos lá toma-me Senhor para ser o santuário Senhor oh puro e santo Senhor eu estou a fazer ao meu jeito mas está mistério sabem o que é que isso chama? uma porcaria obrigado Irmã é porque às vezes nós estamos a cantar com melodia e nós estamos tão encorajados que queremos que a nossa voz sobressaia a melodia quando estamos juntos quando estamos juntos isto é um segredo ouça quando estamos juntos quando estamos a louvar nós devemos ouvir a voz da pessoa que está ao nosso lado se a voz que ouvimos é a nossa sabe a que é que isso chama? o que eu disse há pouco vou repetir eu vou repetir quando estamos juntos e estamos a louvar a Deus a voz que ouvimos não é nossa é da pessoa do nosso lado porque se é nossa garantidamente estamos a sobressair e isso não tem jeito nenhum porque depois os irmãos já foram a um restaurante onde há muita gente a falar ao mesmo tempo já os irmãos acham que as pessoas falam ou gritam eles não se conseguem ouvir têm que gritar e depois como este aqui começa a gritar para que o da frente ouça aquilo ali também quer falar grita mais alto é uma gritaria que ninguém se entende na igreja nós fazemos as coisas com ordem com decência mas hoje com entusiasmo com alegria com gratidão com júbilo uau nós estamos na sua presença e nós fazemos isso para glorificar e exaltar o seu nome e nós fazemos isso com danças dança eu conheço pessoas que antes de conhecerem Jesus passavam a noite inteira no bailarino mas era a noite inteira no bailarico e tinham forças para estar a noite inteira a dançar não doiam os pés até levavam até se descalçavam que é para dançar melhor e depois se converterem em Cristo Jesus deixam o bailarico e entram na morgue vamos celebrar a Deus vamos dançar quando eu era garoto havia um cor que me incomodava muito mas incomodava-me mesmo e se calhar que alguns irmãos se calhar tu lembras estou lembrando deve-te lembrar desse que também já foste garota e devíamos cantar devíamos cantar lá na igreja se o Espírito de Deus se move em mim eu canto como vocês lembram-se desse? então era se o Espírito de Deus se move em mim eu canto como Davi se o Espírito de Deus se move em mim eu canto como Davi pois era se o Espírito de Deus se move em mim eu aplauso como Davi pois era se o Espírito de Deus se move em mim eu rio como Davi pois era se o Espírito de Deus se move em mim eu danço como Davi Davi não dançava assim irmãos anda cá Lourdes fecha a voz é só um segundo anda cá é só um não mas a Débora fica com a menina eu preciso de vos mostrar como é que quer esta dança se o Espírito faz favor ainda mais a mais hoje estás tão linda tão linda tão linda ela hoje está super super pronto eu não vou dizer o que te disse de manhã não posso então era assim era assim Davi a dançar cheio do Espírito de Deus é se o Espírito de Deus se move em mim eu danço como Davi se o Espírito de Deus se move em mim eu danço os irmãos acham que era assim não como é que a Bíblia diz tu não podes dançar como Davi não ai não eu estava a pensar que íamos dançar os dois então pronto então está bem podes sentar já fiz já fiz a primeira parte se o Espírito de Deus se move em mim eu danço oh oh e ele começou a ficar desfraudado certo? ele ficou desfraudado e sabe uma coisa? quando as pessoas estão na presença de Deus estão regozijando na presença de Deus e começam a ter estas expressões não falta quem critique é como o grupo de louvor o grupo de louvor isto é uma lição prática irmãos porque eu quero que nós façamos assim o grupo de louvor não está aqui só para terem um belo momento para eles nós ensinamos os elementos do grupo de louvor quando estão aqui eles não estão aqui para se entregarem por completo eles fecham os olhos eles levantam os olhos e eles até se esquecem que estão na assistência e viram-se para trás não, a gente não quer ver as costas de ninguém alô eles estão a celebrar a Deus ministrando a Deus mas ministrando a nós eles precisam ter contato de ver mas isso não significa que há momentos porque há momentos irmãos em que nós nos aliamos eles podem se esvelhar não tem crítica porque eles se ajoelham agora quando eles se ajoelham eles não podem esquecer ou quando eles cantam ou até quando eles fecham os olhos eles não podem esquecer a sua função não podem ser eles ou isso ou isso não podem ser eles isto é para o grupo de louvor e é para a igreja não podem ser eles a causa de todos nós ficarmos a olhar para o boneco alô porque irmãos imagina neste momento só temos três pessoas a liderar agora imagina que uma se ajoelha que a outra se põe a dançar e que a outra faz assim nós embaixo vamos ficar distraídos certo? isto é uma aula prática não quando eles lideram eles devem ter a consciência que estão a liderar e nós que estamos aqui embaixo temos que ter a consciência que são eles que lideram porque às vezes há uns certos entendidos que quando estão embaixo querem liderar os que estão em cima não vamos fazer isso com ordem com decência mas vamos quando é tempo de dançar vamos dançar irmãos custa alguma coisa dançar toda a gente aqui sabe dançar não sabe? há uns que tem o pé mais chato do que outros mas não faz mal mas todos nós podemos dançar porque é que lá numa festa as pessoas dançam e dançam e dançam e ali estão e quando vimos aqui irmãos vamos ter aqui vamos dançar na presença de Deus agora o coro que nós vamos cantar é um grande coro de vitória a Bíblia diz o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus eu vou repetir o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus e a Bíblia diz para nós glorificarmos a Deus com o corpo e com o espírito vamos dançar na presença de Deus nós vamos louvar a Deus hoje com exaltação com exaltação com 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 verdadeiro entusiasmo com toda a sorte de instrumentos louvamos a Deus eu vou fazer aqui uma confissão aos irmãos quando eu era novo da idade do meu neto agora com 10 anitos 11 anitos eu quis aprender música e queria tocar bateria e eu fui fazer o sofês e os irmãos que estudaram música sabem que chegar a lição tu sabes isso não Samuel não é? chegar a lição 100 do sofês do Freitas Gazul olha vocês vejam que aquilo me marcou sabem como sou despistado com os nomes mas ainda sei o nome do homem que fez aquele livro o Freitas Gazul chegar a lição 100 era mesmo só para os crazes e eu andava ali no sofês dó tem dó de mim tem dó de mim e eu passei a lição 100 e quando foi a altura de escolher os instrumentos para tocar eu queria tocar a bateria e na altura tocar bateria era pecado da igreja vocês oh pastor é assim é lá na pré-história eu já venho da pré-história irmãos eu já sou crente da pré-história e então era pecado vai aprender acórdio vai aprender piano vai aprender violência não ou é bateria ou não é nada e sabe o que aconteceu? ou é nada mas ainda hoje eu tenho uma tristeza grande por não tocar a bateria é está na hora mas agora já agora já deixo isso para os outros sabe que agora também é mais fácil criticar os que tocam mal e assim agora eu entrei nisso se eles tocam mal não tocas nada disso eu estou brincando mas os irmãos sabem era uma paixão que eu tinha tudo para mim dava para tocar eu tocava na mesa eu posso dizer-vos se eu fosse aprender bateria eu acho que eu aprendia rapidamente porque há algum ritmo aqui dentro de mim que me levaria a tocar mas agora não quero agora não estou interessado nisso mas sabe uma coisa? tudo quanto tem fogo louvo o senhor eu vou dizer-vos há instrumentos novos que aparecem nos dias de hoje há instrumentos novos que nós não conhecemos e eu vou dizer-vos os instrumentos novos são para cultuar Satanás ou são para cultuar a Deus? vamos ter toda a sorte de instrumentos toda a sorte de instrumentos e vamos louvar a Deus com isso vamos exaltar a Deus com isso vamos glorificar a Deus e conosco nós próprios tudo quanto tem fogo louvo ao senhor louvo ao senhor nós louvamos a Deus eu vou concluir nós louvamos a Deus levantando mão chandas levantar de mãos meus irmãos é um sinal de rendição é um sinal de entrega é um sinal de adoração e é também um sinal de santidade quem é que entrará na tua presença? olha aquele que tem coração puro e que levanta mão chandas quando nós levantamos as mãos para Deus nós estamos a render nos seres estamos a dizer Deus eu rendo-me a ti eu rendo-me a tua vontade eu rendo-me ao que tu quiseres por isso nós levantamos as mãos como alguém um assaltante vem e põe-nos a pistola o que é que as pessoas fazem? é louco não é? a mente sejam parvos como eu como pôs uma pistola aqui ainda lhe dei uma chapada a sério eu estava parado lá em Angola e vem um fulano bate-me na porta quando olho mete-me a pistola aqui eu mato eu mato não matas nada olha que eu mato não matas nada foi a sério eu não quero dizer mas a pessoa ao meu lado os irmãos haviam de ver se ele pudesse fugir eu fugia e eu a discuti com o homem o homem aqui assim aqui na minha fronte assim eu a discuti com ele e dá-me isto não dou dá-me o relógio não dou e ele como viu que não levava nada irmãos há coisas nós fazemos coisas estúpidas não acham? eu vou dizer-vos isto é o que não se deve fazer mas naquele momento eu reagia assim ele vai para o banco de trás abre a porta e tirou uma mala que estava lá e eu sei também quando ele vai fugir quando a polícia chegou e eu contei o polícia disse o senhor é maluco nunca faça isso nunca faça isso que estes folandos matam por meia dúzia de coisas mas olha a mim não matou nada claro eu estou a dizer isto não pensem que eu estou a dizer isto foi uma estupidez o que eu fiz pode estar seguro foi uma estupidez o que eu fiz quando alguém nos aponta a pistola só leva lá com seus anéis nem fica os dedos não é assim é ou não é? isto é que fala a sabedoria diga lá eu sou sábio e eu também não voltarei a fazer aquilo também agora não há mais assalto para mim não há mais assalto mas os irmãos sabem quando nós estamos na presença de Deus nós dizem Deus voluntariamente eu me submeto a Ti voluntariamente eu me rendo a Ti e quando estamos neste tipo de adoração de entrega nós adoramos a Deus em espírito e em verdade Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade amém faz quem bem amém amém